Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, candidato à presidência atrás de JJ, Léo Pereira, bate boca com Tite, surpresa, batido martelo por Marcial e Danilo, cada vez mais longe da Juventus de Turim. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Mengão, traz diariamente notícias do exterior para você, para que você fique informado sobre tudo que é falado sobre o Flamengo no exterior. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal e acione o sininho. Parceiro novo no canal Flamenguista em Portugal, seja muito bem-vinda a 1xbet, a maior casa de apostas de todo o planeta. Parceiro de Barcelona, Liverpool e Chelsea. Com a 1xbet, você pode ter 100% do seu primeiro depósito em bônus. Basta você usar o código FLAMENPORTUGA, está aqui, no primeiro link, no comentário fixado, e você poderá ter o seu primeiro depósito em dobro. Por exemplo, você deposita 100 reais, ganha mais 100 reais para você brincar. E tem jogo do Mengão na quinta-feira, em Flamengo e Penharol, no Maracanã. Eu vou fazer aí a minha fezinha com a 1xbet, botando aí Flamengo e gols no primeiro tempo. Faça isso você também, comece a brincar com muita responsabilidade e moderação, na maior casa de apostas do mundo, a 1xbet. A 1xbet é patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Muita gente ficou com a esperança do Flamengo contratar o Danilo. E me parece que essa possibilidade fica cada vez mais possível, se assim posso dizer. Sabe por quê? O Danilo está em crise com a Juventus, principalmente depois da chegada do treinador Thiago Mota. O que acontece é o seguinte, o Danilo hoje, quem traz isso é o jornal AIS, da Espanha. É titular da seleção brasileira, porém, porém, já ouviu do treinador Thiago Mota, o novo treinador da VEC, a senhora, que ele não será utilizado. Para que você tenha uma ideia, nesse início de campeonato italiano, ele foi escalado durante apenas cinco minutos, apenas cinco minutos, em um jogo da Série A. Ou seja, meus amigos, o treinador Thiago Mota não tem a menor intenção de utilizá-lo. Enquanto isso, na seleção brasileira ele joga todos os jogos. Ou seja, meus amigos, quem sabe aí, nos seus últimos seis meses de contrato, a Juventus, apesar de ter renovado o contrato do jogador a pedido do ex-treinador da Juventus, o Máximo Alegre, ou Thiago Mota não quer contar com ele. Então, quem sabe aí, em janeiro, o Flamengo consegue assinar um pré-contrato com o Danilo, podendo o utilizar e, quem sabe aí, para uma possível saída do Wesley. Aliás, eu sei que vocês aí no Brasil não estão com o Twitter, né? E aí, hoje, no Twitter, meus amigos, saiu uma notícia muito interessante sobre o Wesley. É isso mesmo. Quem trouxe foi o Erkin Conur, aquele que é o mestre das transações internacionais. Exclusivo, o jovem lateral direito do Flamengo está atraindo muitos interessados na Europa. São muitos clubes na Itália que estão preparando ofertas para o meio do ano. Uma delas gira em torno de seis, seis e meio milhões de euros pelo jogador. Está aí, meus amigos, o Erkin Conur dizendo que, apesar do Flamengo ter negado uma proposta de 18 milhões de euros pelo Wesley, outros clubes italianos vão começar a negociar com o Flamengo desde agora para a janela de janeiro poder contar com o jogador. E aí, meu amigo, você faria essa troca de Danilo pelo Wesley? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante em todos os nossos vídeos aqui. Meus amigos, surpresa, hein? Marcelo não, né? Martelo batido por Marcial. É isso mesmo, meus amigos. Parece que o jogador que esteve muito próximo aí de vestir a camisa rubro-negro, jogador internacional Antony Marcial, tem aí a possibilidade de jogar num clube europeu. É, não fechou com o Flamengo e acabou fechando aí com um clube da Grécia. É isso mesmo, meus amigos. Antony Marcial está muito próximo, muito próximo a assinar com a EK de Atenas. Esse é o provável futuro do atacante, que o Flamengo não quis contratar, né? Preferiu não contratar. Então, o que vai acontecer, o que vai acontecer é que o Antony Marcial deve jogar na Grécia. E aí, meu amigo, o Flamengo perdeu a oportunidade? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito, muito, muito importante. Meus amigos, você pode não ter notado. Não é só você, torcedor rubro-negro, que fica a pé da vida com o Tite, né? Não é só você, jornalista, que fica a pé da vida com o Tite. Léo Pereira bateu boca com o Tite e você não reparou. E eu vou mostrar aí pra você. Dá uma olhada nessa cena aí, logo depois que o Flamengo tomou o gol. Que parece ali que o Tite foi cobrar o Léo Pereira de alguma forma. E o Léo Pereira mandou o Tite às favas, né? Levantou a mão, mandou o Tite às favas ali. Realmente, meus amigos, apesar do time do Flamengo, nesses dois jogos, ter evoluído bastante aí com uma sutil mudança tática do Tite, de tentar usar mais o terço central pra que o Flamengo ataque os seus adversários. Mas, de fato, assim, o Tite é uma mala. Essa que é a grande verdade. Meus amigos, candidato a presidente sonha com JJ. É isso mesmo, meus amigos. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o BAP sonha com o Jorge Jesus. Jesus está fazendo um enorme sucesso no Al-Rilau e virou o ídolo do ar. Jesus já deixou claro que o retorno ao Flamengo está nos seus planos para o futuro. E, como sempre, se posiciona qualquer proposta e projeto sendo analisada no início do ano. O problema é que o JJ recebe um valor altíssimo nas Arábias, cifras que o Mengão não tem condição nenhuma de pagar, mas o lado emocional pesa no retorno. O Flamengo tem condição de pagar, sim. Dinheiro é uma questão de prioridade. Vamos ver. Eu, sinceramente, não acredito. Jorge Nicola trouxe a notícia que o BAP quer. Eu não vi o BAP fazendo absolutamente nenhuma menção em trazer o Jorge Jesus. O único candidato que eu vi que traria, que disse textualmente, três nomes para o técnico do Flamengo. Jorge Jesus, Jesus Jorge, Jorge Jorge Jesus. Quem falou isso foi Ovalim. Mas vamos esperar. O nosso sonho é a volta do míster para vestir novamente o manto sagrado Rubro Negro. E você, meu amigo, o que você gostaria? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.